Eu quero que vocês pensem no vazio também. Vocês estão pensando na forma, mas tem a contra-forma. Eu coloquei, peguei o que estava dentro das tampas. E aí você pode colocar no vazado já. Você abriu uma outra frente para o seu celular, você percebeu? É. A luz. A luz, né? A separação. Exatamente, olha aí. É o segmento. Tá bom, tá bom. E você pode interferir, né? A pessoa pode... Sim. Tem o objeto que vocês fizeram e agora vocês vão fazer uma composição bidimensional usando contraste. Vocês vão usar o preto e branco. Vocês fizeram o 3D com madeiras, com material que tem volume e fizeram o objeto. Depois eu pedi para vocês fazerem a bidimensão. Transformar aquilo num plano bidimensional. Só com preto e branco. E agora eu quero que vocês criem, tudo com preto e branco ainda, a terceira dimensão de novo sobre um plano. Que lindo isso. Ou seja, se você criar um ponto de apoio, ele vai girar sozinho e aí você não precisa da manipulação. Então, tem que ver. Então, ultrapassou o plano, o limite do plano, as dobraduras, enroladas, que criou a estrutura 3D, os planos vazados, né? Pegar os trabalhos do primeiro ao terceiro dia e colocar numa sequência cronológica para a gente poder ter a percepção mais clara do desenvolvimento. Você vai falar só depois do bolo? O mote do seu trabalho, o que você desenvolveu, o que você achou de interessante neles? Você vai compondo e faz inúmeras formas, né? E você vai formulando o jogo e esse jogo nunca tem fim, né? Eu comecei com aquelas esculturas e fui me apropriando dessas formas mais orgânicas. E me aproprio muito nas circunferências, nos respirais. Vitória Marcos, a ideia das dobraduras, aí eu continuei fazendo vazados no papel, né? Tentando dar movimento. Depois partimos para a pintura. Eu sou Cristina Ribeiro. Peguei as formas aleatoriamente, né? Sem pensar muito. E fui transformando para uma imagem mais de interior, como se fosse uma construção arquitetônica. Mas o que ficou como um ponto de apoio para ela o tempo todo, foi aquela doce também. Primeiro seu nome. Caringa 6. Ah, começa aí, né? É, eu fiz esse futuro e depois eu fiz esse recorte. Esse recorte, ele vai mudando a cor, né? O chego começa com o azul. É tipo azul da cor, né? É, ele vai se misturando com outras cores. O vermelho também, o amarelo. É uma seta, é um caminho. É um caminho. Eu quis brincar com as cores. Meu nome é Francisco Ivo. Não fiz uma escultura como eu vi que a maioria trabalhou. Eu achei melhor colocar no plano e daí eu tento sair dessa tela e começar a trabalhar preto com branco nessa sequência. Aí a sequência foi continuando, mas tentando, vamos colocar isso em 3D, saindo da tela e tudo mais, né? Então eu comecei a ver essa coisa da transparência também. Aí ela pede na sequência para a gente trabalhar as cores. Que é a transparência, que é a forma. Aí encaixa. Meu nome é Sandra Montenegro. Ah, super desafiante. Fiz primeiro esse, depois eu fiz esse aqui ainda com as tampinhas, que eu achei que esse aqui ficou pesado, esse aqui ficou mais leve, eu não sei nem o que é. Pode ser catapento, pode ser aqueles pirulitos, qualquer coisa. Não, não. Aí depois eu vim com essas coisinhas, que eram o quê? Aproveitar o resíduo das tampas, coloquei aqui. Esse aqui já estava pronto. Aí coloquei os vazados, né? A história do vazado, dessa forma que eu posso mexer, a pessoa pode interagir, né? Você pode interagir, talaná. E comecei a fazer os esboços em tinta, preto e branco. E aí ela disse, agora vamos cortar. Aí deixa, vim pra isso aqui. Aí eu gostei demais disso aqui. Aí o vento dá e você pode mudar. Vou tentar fazer isso aqui também, mas com certa mobilidade. Que aí eu botei preto e branco, sempre colocando contraste. Porque aí você sabe que era volume, né? Você sabe que era volume. Tinha feito uma estrutura que ele pudesse ficar pendurado e o vento dando. E isso aqui, dois lados. É, mas deu e não deu. Mas depois a gente vê como é que faz. Então, que era exatamente essa leveza. Eu fico buscando os eixos de mundo, a leveza. Entendeu? Sensacional. Isso aqui foi o resto disso aqui. Eu aproveitei, né? Aí hoje eu peguei e fiz essa mulher. Mas a mulher estava inteira. Estava inteira. Não tinha nada. Era um retrato. Depois fiz isso aqui. Aí elas falam, faça as coisas que não estão pintadas. Chave o que é que ela quer, entendeu? Ela não desconstrua. É o fio da rua. Aí peguei esse aqui. Ele era todo dessa cor, tá? Ele era todo assim. Aí eu recortei aqui. Fiz os vazares, normalmente. E coloquei um circulozinho com a outro. Eu desconstruí dois trabalhos. Um que eu tinha feito preto, com um circulozinho. Passei o branco em cima. Aí a coerência do começo. Aí a coerência do começo do trabalho. E o que eu vou fazer com a mulher, meu Deus? Aí eu fiz a mesma coisa. Só que o fundo preto não deu pra terminar, porque ela estourou. Eu ia colocar mais círculos. Círculos aqui, né? Não, depois eu termino. Eu ia colocar mais círculos. Não, só ódio. Ah, nessa desconstrução, faltou uma coisa. Diga. Faltou o movimento líquido. Desses outros. Desses aqui, né? Que você vai achar. Eu vou achar. Talvez os fios condutores, disso aqui. Posso até depois ver que eu posso acrescentar. De outra forma, eu até tentei com a cola. Não sei se dá pra ver, que tem aquela colazinha. A cola quente. A cola quente, os fiozinhos, mas muito sutil. Poderia ser uma saída. Uma saída. Mas a leveza, aquilo que é leve, não tá aqui. Aquilo da dança, da dança no trabalho, que tinha lá, ele, de alguma forma, poderia ser inserido aí. Agora como eu vou ter que... Como eu vou levar a cabeça. Fernanda Carneiro. Eu não formo leão de água quando eu comecei a fazer. Você observar essa peça aqui, ela está repetindo. Essa outra. E tem esse daqui que eu esqueci. Qual é o pensamento aí? Como é que tu disse que eu trabalhasse a questão da transparência, porque tem a transparência na vela. É. Aí eu peguei os papéis, porque está pintado dos dois lados, dá pra ver se tem a questão da transparência. Mas aí eu coloquei no que eu queria fazer. O que faltou aí é a cor. Me chamo Zakira, sou artista plástico e ela nos propôs a começar a fazer esse trabalho, né? Então os elementos que ela sugeriu foi papelão, madeira, cola, tinta. E a gente se desprender da coisa do suporte que a gente gera. É natural a gente trabalhar que é tela, tinta e tal. Aí eu comecei. Então eu fiz esse objeto, porque a proposta era tridimensional. Aí vamos partir pra segunda etapa que é fazer o plano. Então eu fiz esse objeto trabalho no plano preto no branco. Passo esses elementos aí, que é os peixes, né? Peixe no peixe. Depois você olha aqui, é preto no preto, mas ele tem a sombra, que é outra cor, que é criada, né? Vários tons. Dependendo do movimento e do horário, como a professora disse, a sombra, ele muda de situação, né? vai mudar a sombra, ele muda. Já criou um volume e ao mesmo tempo criou esse movimento. Aí depois vim pra esse, mais concreto, aí eu acho que finalizou aí. Aí a pintura, quando eu cheguei aqui, eu achei muito assim, muito criança, né? Vamos lá, seu nome? Meu nome é Elize Sena, e aí pra cá, né? Aí quis fazer... E aí ela falou, a Adriana falou, que aqui seria bom um movimento, uma coisa numa linha, que as rodas ficassem assim. Aí eu tentei fazer aqui, né? Pra que quando a gente levantasse, o vento batesse, girasse. Não é girar, dá movimento. Meu nome é Jani, é a primeira vez que eu faço, participo de uma oficina. Então eu tentei utilizar, na primeira aula, os materiais que estavam disponíveis. E bolei esse painel aqui. Na segunda aula, utilizei o preto e branco, da ideia de movimento, né? E profundidade. Depois eu comecei a desenhar e bolei uma pirâmide. É a mesma estrutura, né? É. E as duas. E aí depois eu pulei pra isso. Que é mais abstrato, né? E aí tem dois lados, porque quando eu tava fazendo esse daqui, você falou os dois lados. O dedo fez. E pediu que eu investigasse mais. E aí eu fiz esse daqui, que ele é assim. Ou assim. Eu fiz esse daqui na brincadeira, depois, pra usar as cores. eu pensei em vestidos de mulheres, dançando. Porque é assim que eu brinquei com as cores também. Eu fiz ele em degradê, né? Por dentro, como é que ele é? Por dentro é assim mesmo, porque não deu tempo de eu continuar. Mas... muito legal. Eu fiz outra montagem com essas peças aqui, que ficou muito feio, mas eu quis fazer isso daqui dinâmico com a palavra amor. Viu? A palavra o quê? Amor. A, o M, o O. Isso aqui e o R. Aí eu tava procurando alguma coisa pro R, achei essas três setas e fiz essa parada dinâmica, sabe? E é isso aí. Acho que represento bastante. E eu peguei essa viagem de pegar a cola quente, passar de um lado pro outro, pra fazer essas... Essas unhas, né? Artérias, né? Exatamente. Eu me atentei mais a como usar o material, entendeu? Mas a gente cura. É aquela coisa da sequência, da frotagem. Marcelo Pacheco. Apenas um bloco simples. E aí, como tinha esses pregos, eu comecei a martelar e a brincar com um fio de cola. Isso é uma característica da própria cola. Aqui aconteceu um erro. Ela se derramou, mas a ideia era que fosse só o fio mesmo, bem fino, e ele tivesse uma certa malamolência, se deixasse cair. Passar do bloco, de madeira pro bloco, construído a partir do papel. A Adriana comentou de uma montagem, de uma colagem que escapava do... que escapava do quadro. Só que aqui eu não terminei. Aqui era pra ser só o amarelo escapando do preto. Eu passei pra linha. E aí, brincando com esse negócio de rebater, eu pedi emprestado o celular. Vê como ficava a luz. contra o fundo preto. Só que aí eu usei um papel branco pra poder ver a luz preta, obviamente. Nossa, ficou muito show. Aí eu tentei imitar o que seria a sombra de um bloco geométrico vestu, né? Só que a pintura tava dando dificuldade porque eu não tenho a... Eu não domino a técnica da pintura pra saber qual pincel usar. E aí, como eu tava pegando essa viagem da jangada, eu usei o rolinho pra dar um aspecto de mar aqui. Não quis pintar o branco no branco, preferi pintar o branco no preto e fazer uma colagem. E comecei a experimentar com a tinta amarela. Como ela ficaria se ela fosse mais diluída ou se ela fosse mais concentrada. Só que eu não consegui transferir a ideia do fio, que é o mote de todas, que liga tudo. É o fio. Eu não acho que eu vou continuar nessa ideia do fio. Comecei na escultura, né? Coisa meio simétrica, com bastante pontas. E a partir disso, eu cheguei nessa pintura. Quando eu passei isso aqui pro 2D, o público me disse muitas, muitas coisas. Porque é, trabalhando com preto e branco, né? O contraste do preto e branco. E depois dessa, eu cheguei nessa daqui que eu acho que dialoga muito com essa. Mas isso aqui me deu uma ideia pra... Teve aquela ideia que você deu pra desenvolver isso aqui. Do livro, né? Porque já tava dobrado, né? É, com a marquinha aí da abóbora, né? Deixa eu secar isso aqui. Nossa, parece que é um Nike. É? Não, foi. Não, foi. Eu acho que é meio abstraído, mano. E aí, parceiro? Não, deixa. Vai estragando a mão. Não, 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 não. Quer fazer?